Você que tá pesquisando, você que tá querendo trocar de carro, que tal dar uma passadinha aqui na Citroën Mirage? Aqui eu compro meu semi novo com quanto por cento de entrada? 20% de entrada, você me dá 20% de entrada e me divide o saldo de até 36 vezes. 36 vezes, ele separou 7 carros aqui pra gente passar preço pra você. Então você que tá querendo comprar, você que tá querendo dar o seu zero como parte de pagamento, vem até aqui, fique ligado porque de repente sai negócio e você troca de carro sim e para de ficar gastando dinheiro com esse carro que tá dando problema aí faz tempo. Então vamos começar com a primeira promoção dessa semana. Vamos lá, Carlinhos. Só ofertão, hein? Tá bom, então vamos conferir, vamos ver. Pra arrebentar, vamos lá. Primeira oferta, Corso Indy 98, tá? Esse carro com limpador, desembassador traseiro, os vidros verdes. Preço especial, 10.300 reais. Ó, 10.300 reais. Agora é um Tempra, né? Isso, um Tempra SX 97, esse carro 8 válvulas, tá? Esse carro completo, mais roda de liga elétrica. Também, olha o preço, 13.900 reais. Ó, 13.900 reais, você que tem usado, pode ir lá como parte de pagamento. Deu 20% de entrada, o resto ele facilita pra você, você viu? Agora o K, olha só, o K99. Isso, pra quem quer um Kzinho, milzinho, gasolina um pouquinho alta aí, carrinho popular, um K Image 99. Esse carro tem direção hidráulica e trio elétrica, tá? Quanto? Esse carro, vou fazer um pressão pra arrebentar, 11.800 reais. Ó, 11.800 reais, pra você que tá começando a dirigir agora, né? Pra você que quer economizar, pode estar levando aí o K. Agora a gente tem... Um Vectra GLS, esse carro é 98, detalhe, 2.2, tá? Completasso. Esse carro, muito novo, e o preço também, olha, 23.800 reais. Olha, 23.800 reais. Agora você que procura um carro automático, você que gosta do Baleno, da Suzuki, que, dê uma olhadinha aí, que esse sim aí, ó, tá te esperando, esse é o 98, né? 98, é uma Wagon, tá? Completa, mas câmbio automático. Carro pra família, né? É, é um carro grande, né? Tem espaço. Exatamente, pra quem quer passear, viajar, esse carro, vou fazer... Esse preço ninguém tem, 17.500 reais. Aí, ó, 17.500 reais. Agora, dê uma olhadinha, você também que tem uma família grande, você que gosta de viajar, você que gosta de conforto, né? Isso. Você quer uma Blazer, essa é a Standard? É uma Standard 96, mais detalhe, com ar-condicionado, direção hidráulica. Pressão, 20.500 reais. Olha, tá bonita, 20.500 reais. Agora, a gente vai falar de um carro da Citroën. Inclusive, esse carro, ele tem a garantia Confiança, né? Citroën, Confiança, um ano de garantia, veículo revisado. O carro já sai com ar-condicionado, direção hidráulica e trio elétrico, tá? Esse vai fazer quanto? Exatamente, esse carro, 16.500 reais. Olha aí, um ano de garantia pra você, gente, é vir pra cá, assim, e fechar negócio. Comprar de uma empresa que tem credibilidade e você para de gastar dinheiro com o carro que já está te dando problema. Tá na hora de trocar. Se você for fazer as contas no final do mês, vale a pena você estar pagando a prestação de um outro carro, de um carro mais novo, né? Vamos falar o horário e o endereço de vocês. Olha, de segunda a sábado, das 9h às 20h, domingão, das 9h às 18h. Endereço? Alcântara Machado, mais conhecida como Radial Leste, número 1723. Telefone? 6694-4455. Mirage, vem pra cá. Mirage, vem.